Forró beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando, hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto